MÚSICA ...por toda a mídia baiana, como a melhor criadora forte da Bahia, está trabalhando o seu segundo CD. Eu tenho o prazer de apresentar para vocês, Tati! Eu tenho andado com os meus pés no chão, mas minha cabeça é um avião. Desde o dia que eu te conheci, eu cada vez mais estou longe de mim. Eu tenho andado com os meus pés no chão, mas minha cabeça é um avião. Desde o dia que eu te conheci, eu cada vez mais estou longe de mim. Jovem todas as cartas do chão do mar, já me pôs, os papas não me encontrei. Estou com a casa toda desarrumada, eu falo, ousa, digo nada. Eu tenho andado com os meus pés no chão, mas minha cabeça é um avião. Desde o dia que eu te conheci, eu cada vez mais estou longe de mim. Eu tenho andado com os meus pés no chão, mas minha cabeça é um avião. Eu tenho andado com os meus pés no chão, mas minha cabeça é um avião. Eu tenho andado com os meus pés no chão, mas minha cabeça é um avião. Eu tenho andado com os meus pés no chão, mas minha cabeça é um avião. Eu tenho andado com os meus pés no chão, mas minha cabeça é um avião. Desde o dia que eu te conheci, eu cada vez mais estou longe de mim. Pensando em ti, pensando em ti, pensando em ti, pensando em ti. Boa noite! Espero que vocês se divirtam aqui comigo. Também espero me divertir com vocês essa noite. Olá!